Este foi o pedido de Matheus Linar, da banda de Kira Justice O pedido de Matheus O pedido de Matheus Inscreva-se imediatamente no canal Lorde Vinheta E não se esqueça de ouvir a música do Dragon Ball GT no piano Clicando no vídeo que acaba de surgir na tela Vai lá! Vai lá!